Vamos aqui em Mafra, uma estação chamada Major Valentim, totalmente abandonada, lá as casas que eram da ferrovia. E aqui é o estado da estação. Mas passa a trem assim, né? Não, passa só esses da que a BPF faz ali. Aí viria-se para comprar o bilhete. É, eu teria o estado dela. Ainda dá para ler ali Major Valentim, acho que dá não sei. Ali está a rodovia. Nós parecem a MT, a gente parou aqui e não todo mundo ficou olhando para nós. Vamos ver se a gente achou outra Station. Agora a gente está em um pátio de ferroviária, aqui também em Mafra. Mas aqui tem uma estação antiga, mas conservada pela prefeitura. Ainda estamos na estação, aqui realmente é a estação principal de Mafra, que virou uma secretaria da criança. Pelo menos está conservada ou pelo menos não está destruída. Acho que ali vem um cargueiro. Ainda caminhando sobre a estação, ali vem um trem, deve ser um trem de manutenção. Estão fazendo umas manobrinhas aqui, olha. Eu não peguei um cargueiro, mas pelo comboio, mas pelo menos. Vamos ver se a gente anda um pouquinho aí, vamos dar uma olhada. Está meio longe. Ainda tem uns pedaços de vagões aqui, olha. Veja este aqui. O pátio. Aqui é o pátio da América Latina, na cidade de Rio Negro. Um pátio bem grande. Agora vamos ficar aí. Vamos pegar a vista aérea do pátio. Olha aquela máquina que estava ali, olha. Vamos passar a morte, agora está aqui no pátio. Agora está aqui no pátio.